Fala galera, sou o Tagner Ramos Barbeiro e hoje eu vim com mais um vídeo tutorial para vocês, para você que quer aprender usar as técnicas que a gente utiliza aqui no dia a dia no nosso na nossa barbearia, eu vim aqui com o meu modelo Pablo, hoje eu vou estar passando aqui uma máquina em cima no cabelo dele e vou fazer um fade na lateral, então não perde mais essa dica e vamos ao que interessa. E para você que é a primeira vez que vem aqui no canal, não esquece de depois que assistir esse vídeo deixar o like e se inscrever também no canal, tem muito conteúdo legal, então você vai lá, procura os vídeos que vai ter muito aprendizado e eu acho que vai te ajudar bastante. Para iniciar o corte eu vou estar utilizando a minha Super Taper com fio, é uma máquina que a gente utiliza bastante aqui na barbearia, eu gosto muito dela, da linha Classic da UOL e o pente número 4, vai ser o pente que eu vou estar passando aqui na parte de cima do cabelo dele. Quando a gente já sabe qual é a altura que o pessoal gosta assim, vamos por eu quero passar a 4 e do lado a 0 baixa, então eu já venho primeiro pela parte de cima e tiro aquele volume todo do cabelo dele. E é isso que eu vou fazer aqui ó, começar aqui ó, apenas passando o pente número 4 em toda a extensão do cabelo dele. Para dar início no nosso degradê ó, ainda estou utilizando a minha Super Taper tá, com fio da UOL, eu vou fazendo abaixo aqui ó, da recessão baixa, da ponta do pezinho aqui ó, da lateral, com a zero tá, minha Super Taper, ela é lâmina Taper ó, tá vendo? E eu venho fazendo a marcação na zero, notem que eu faço uma marcação, o mais que eu conseguir deixar retinho a minha marcação, eu vou deixar sem tanta imperfeição na hora de tá fazendo a marcação, tá? E da mesma forma, para não ficar um vídeo tão grande, da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer a marcação do outro lado. Após fazer a marcação, com a máquina, com a minha alavanca totalmente abaixada na zero, eu vou ensinar para vocês hoje um outro método que eu utilizo aqui tá? Que é o que? É levantar minha alavanca, abaixar minha alavanca, deixar minha máquina totalmente na alta tá? Ó, e fazer uma marcação de mais ou menos 2 centímetros, que é cerca de um dedo na zero alta tá? Então ó, eu venho fazendo essa marcação, notem que eu vou utilizando o movimento C-Motion, que é aquele movimento de pá, pra que? Pra não fazer marcação na parte de cima tá? Nosso intuito é deixar sem marcação, então se a gente fizer um movimento fade, que a gente chama, agora nesse momento, a gente vai tá deixando uma marca muito forte aqui, e aí vai ficar difícil na hora da gente tá tirando essa marca. Ó galera, após eu ter passado aqui o meu pente número 4, aqui na parte de cima, fiz a marcação com a zero, passei a zero alta, cerca de 2 centímetros tá? Um dedo, agora eu vou com o meu pente número 3, e vou passar nessa região aqui ó, da recessão alta, tá vendo? Que é a ponta do pezinho aqui ó, ó. Também da mesma forma ó, esse é um degradê rápido, que eu utilizo aqui na barbearia. Para os cortes do dia a dia, ó. Percebam que não vai sair muita coisa, mas é só pra você quando passar um pente menor, não ficar aqui uma marcação na parte de cima tá? Da mesma forma que eu passei aqui, eu vou passar do outro lado. Ó galera, passei a 3, agora da mesma forma eu venho com o meu pente número 2 tá? Não vai sair muita coisa, como eu falei pra vocês. Aí você vai falar, Taglin, por que você não veio direto com o pente número 2? Por quê? Porque eu não quero dar marcação, eu quero que esse pente seja um pente rápido. Então ó, já passei o meu pente número 2, tá vendo? Por quê? A forma que a gente utiliza é uma forma rápida, a gente não precisa ficar esfregando lá a máquina várias vezes na cabeça do nosso cliente. Ó, eu coloco a máquina e já faço o movimento de C, que é aquele movimento de pau, C motion. E já, você vê que quando a gente passa a máquina, ó, já não houve barulho da máquina tirando o cabelo, ó. Já foi. Agora eu vou vir com o meu pente menor. Ó, com o meu pente 1,5, que é o pente especial de disfarce. Com a minha alavanca totalmente pra baixo, tá? Com a minha máquina na alta. Ó, eu venho trabalhando em cima da marcação. A gente sempre vai passar embaixo de onde a gente já passou o pente anterior. E também a gente tem que passar por dentro dessa marcação aqui. Por quê? Porque o meu intuito é tá tirando essa marcação de baixo, tá? Se a gente passar aqui e utilizar um movimento reto, vai marcar a parte de cima. Então, ó, a gente passa por aqui de baixo, ó, e faz esse movimento, que é como se a gente fizesse um looping. Que é o movimento de pau, que a gente passa a máquina assim, ó, tá vendo? Quando o pente passa, ó. E é assim que a gente vai passando a nossa máquina também. Ó. Venho passando na alta. Eu vou fazer esse lado aqui todo do cabelo. Como eu falei pra vocês, tô fazendo apenas um lado pra mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo. Aqui ele tinha um risquinho, a gente vai fazer novamente esse risquinho. Ó. Agora passei na alta. Vou deixar a minha alavanca na intermediária. Nem totalmente na baixa, nem totalmente na alta, ó. Na intermediária. E venho trabalhando em cima dessa marcação. Tá, Guinei? Quando é a hora de eu parar de passar a minha máquina? Que às vezes eu vejo alguns barbeiros que eles ficam lá estregando a máquina na cabeça do cliente, passando, passando, passando. E sem muito o que tirar. Já não tá tirando mais nada, mas às vezes por medo de deixar alguma marcação, ele tá lá passando. A hora da gente parar de passar a nossa máquina, é quando a gente não tá mais ouvindo aquele barulhinho do cabelo sendo cortado, sabe? Quando você passa, é legal a gente ganhar essa percepção aí. E quando a gente não estiver mais escutando ali, ou perceber que não tá mais cortando, já é o ideal pra tá parando aí de passar a máquina no nosso cliente. Beleza? Ó, galera. Com a alavanca agora totalmente abaixada, com meu pente número 1. Ou seja, na 1 alta, eu vou passar também, tá? Em cima da minha marcação, ó. Eu sempre passo por cima da minha marcação. Ó, com movimento de pá. E tomo cuidado pra eu não subir. Tomem bastante cuidado pra gente não tá subindo aqui demais e tá fazendo uma marcação na parte de cima, tá? Tá? Notem que a marcação, ela vai ficando cada vez mais fraca. Por quê? Porque a gente já tá conseguindo eliminar ela. O cabelo dele é um cabelo bem grosso. Aquele cabelo que marca bastante quando a gente tá cortando. Mas não tem tanto segredo, não. O segredo é como eu falei pra vocês. Tá passando a máquina? Não tá saindo mais nada? Ó, abaixa um pouquinho a alavanca. Na intermediária. Nem totalmente na alta, nem totalmente na baixa. Eu deixo totalmente na alta. Ó, dou um leve toquinho, deixo na intermediária. E venho trabalhando em cima da minha marcação. Tá? Com o intuito de tirar essa marcação. Ó, notem como já vem ficando bem. Já vem fazendo uma conexão daqui dessa parte de cima com a parte de baixo. Ó, galera. Como tá ficando, tá? É que esse lado aqui, mostrando pra vocês, porque esse lado ele não tem o risco, né? Então fica mais fácil de vocês enxergarem aí como tá ficando. Ó. Aqui agora, usei a minha 1 na intermediária. Agora eu vou abaixar ela totalmente, tá? E venho trabalhando em cima dessa marcação. Tá vendo essa leve marcaçãozinha aqui, ó? A gente vai trabalhar com o pente número 1 em cima dela, tá? Até essa marcação sumir totalmente. Ou pelo menos tirar aí o máximo que der. O movimento que eu utilizo. Por que, gente? Eu prezo tanto essa coisa de movimento. Porque é muito importante. Quando você utiliza um movimento correto na máquina, você tá preservando aí o seu degradê de acontecer um erro. Entendeu? Então, se eu pegar esse pente aqui e utilizar um movimento errado, mesmo com o pente número 1 em cima dessa marcação, às vezes eu posso estar passando aqui em cima de uma parte que não era pra passar e tá fazendo uma marcação aí na parte de cima do meu degradê e dando um trabalhão depois pra tirar, tá? Ó, galera. Eu passei o pente número 1. Ainda tem algumas marcações aqui, né? De quando eu marquei a zero baixa, tá vendo? Alguma marcaçãozinha aqui. Mas antes de eu tirar essa marcação, eu vou vir tirando essa parte de baixo aqui agora todinha, tá? E pra tirar essa parte de baixo, eu vou utilizar a minha Detailer Cordless da UOL, tá? Ó. E vou vir passando nessa parte aqui todinha de baixo, ó. Pra você deixar aquele degradê pontilhado, quando você for tirar essa parte de baixo, nunca sobe até aqui, ó. Você sempre tira onde ficou apenas a marcação aqui, ó. Do cabelo que ficou, ó. Ou seja, ó. Se eu passei a zero baixa aqui, ó. Eu venho e tiro apenas até aqui, ó. Ó. Por quê? Esses pontilhadinhos aqui, eles vão influenciar depois pra você tirar aquela foto bonita, pro degradê ficar bonitão, beleza? Então, uma dica aí bem legal. E eu venho tirando aqui toda essa parte de baixo. Ó. Passei a minha Detailer. Agora eu vou passar a minha Finale, tá? Ó. Gente, qual a forma correta de tá passando ela? Você vai passar ela, tá vendo que um lado da lâmina, ele é um pouco mais baixo, tá vendo? Se você olhar, tem uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Você vai virar ela, ó. E você vai trabalhando levemente, tá? Não precisa apertar contra a pele. É bem de leve mesmo, que ela vai tirando todo aqueles pontinhos que não saíram na hora que eu passei a Detailer, tá? Ó. E fica bem limpo, bem limpinho mesmo. E o movimento na hora de passar ela também é o mesmo. Por quê? Se a gente passar ela muito forte com movimento reto, ela também vai fazer marcação aqui na parte de baixo. Então, ó. Da mesma forma, eu venho utilizando o movimento em C. Ó, galera. Agora com o meu pente 075 na alta, tá? Que é o pente meio. Ó. Eu vou vir trabalhando apenas em cima daquelas pequenas marcações. Agora é a hora da gente começar a fazer o polimento do corte. Eu chamo de polimento por quê? Porque é como se fosse uma obra de arte. A gente faz e agora a gente começa a dar os detalhes, dar vida aos detalhes, né? Porque corte de cabelo são detalhes. Então, a gente começa agora a dar vida a esses detalhes pra ficar bem legal o nosso corte. Ó. Da mesma forma que eu passei na alta, também coloco na intermediária até chegar totalmente na baixa, tá? Então, eu vou lá. Coloquei na alta, passei. Agora eu coloco na intermediária, venho passando. Aí quando eu vejo que já não tem mais nada, nenhuma marquinha, nada, eu venho, coloco na baixa e também venho passando, tá? Ó, galera. Eu tô com o meu pente meio ainda totalmente na baixa. Notem que quando eu venho passando naquela marcação, ó, de baixo, de onde eu deixei da zero pra zero alta, quando eu passei, ó. Olha como já fica bem, bem limpo. Já começa a deixar bem leve, quase sem marcação, ó. O movimento sempre o mesmo, de pá. Ó, olha como já começa a ficar sem marcação. Tem uma marcaçãozinha aqui, ó. E a gente vem trabalhando nela. Caso você não consiga tirar toda a marcação apenas com o pente meio, você vai lá, coloca na zero alta que ela vai sair certeza, tá? Mas a gente vai trabalhar na zero alta. Só tô falando porque às vezes a pessoa vai passar o pente meio e pode se desesperar. Pô, mas ainda ficou uma marcaçãozinha e tal. Mas quando a gente for lá pra zero alta, você vai ver que vai ficar sem marcação nenhuma, tá? Ó, galera. Pra vocês verem, ó. Terminando de passar o pente meio. Deixa eu girar esse lado aqui pra vocês verem. Ó. Não fica marcação alguma. Agora a gente vai entrar com a zero alta pra tirar algum pontilhamentinho que tenha ficado, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai tá esculpindo agora, pulindo bem mesmo pra deixar bem bonito esse degradeiro. Ó, galera. Agora com apenas o pente da máquina, tá? Na zero alta, alavanca totalmente abaixada. Ó. Eu vou vir trabalhando, como eu disse pra vocês, em cima daqueles pontinhos que tenham ficado aí. Aí você vai falar pra mim, ô, Tagner. É... Onde que eu tenho que passar e tal? Agora é uma parte que você tem que ganhar um pouco de visagismo. É mais percepção mesmo. Ó. Eu consigo enxergar que aqui tem uma leve marcação. Então eu vou vir trabalhando aqui em cima. Se essa marcação não sair totalmente na zero alta, eu venho trabalhando com a minha alavanca da máquina, ó. Também de uma forma que eu coloque na intermediária e depois totalmente na baixa. Até com que todas as marcações aqui da parte de baixo saiam, beleza? Então, ó. Venho trabalhando na zero alta agora com o meu pente. Ó, galera. Fiz o degradê aqui, ó. Um degradê bem rápido, bem fácil, que a gente utiliza aqui no dia a dia na nossa barbearia. Agora eu vou tá fazendo o pezinho aqui na parte frontal, tá? Da cabeça dele. E pra você que quer aprender, que tem dúvida de como fazer o pezinho na frente aí, na parte frontal, no seu cliente, Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você tá vendo aí, que também tem uma videoaula no canal. Ó. Não sai do vídeo. E antes, ó. Deixa aquele like aqui, por favor, no vídeo, que ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Por quê? Porque às vezes o YouTube... E ativa as notificações, porque o YouTube não tá mandando notificação pras pessoas que são apenas inscritas. Então você vai lá, ativa o sininho, que vai chegar a notificação pra você mais fácil dos vídeos que a gente posta aqui no canal. Tá bom? Então fica aí. Não sai ainda não, que eu vou mostrar pra vocês o resultado final desse corte. Tá aí, galera. Mais um resultado final pra vocês. Ó. Resultadinho final do corte que eu fiz aqui no Pablo hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Esse é o passo a passo que a gente utiliza muito aqui na barbearia. Tem alguns outros passo a passo que eu vou passar pra vocês aí no canal. É... Falar pra você se é a primeira vez aqui que você vem no canal. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho. Meu Instagram tá aqui, ó. Segue lá no meu Instagram. Tem muito corte legal. Também dou várias dicas nos stories. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto.